Fala aí BR, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar desse fenômeno, o Grand Saga, que promete ser o rival de Jenshin Impact. Grand Saga é um jogo, um MMORPG de ação, de mundo aberto, coreano, sul-coreano. O que eu acho interessante desse jogo? Primeiro, já de cara, a tecnologia que foi utilizada é Unreal Engine e não é Unity. O Jenshin Impact foi utilizado a Unity, ok? Para deixar claro. Já o Grand Saga não, foi Unreal Engine. Para quem não é desenvolvedor de jogos, tá? E fica tranquilo que o foco aqui é sempre conteúdo anime, tá? O Grand Saga, você já deve ter observado aí, os personagens, todos eles são do estilo anime, tá? Então não estamos saindo do contexto do canal. Tudo que é relacionado a anime, seja produtos na área de animação ou gameplay, né? A gente vai estar aqui compartilhando com vocês, inclusive ensinando a desenvolver. O melhor de tudo é isso, ensinando a desenvolver. O fato é que o Grand Saga, ele se utiliza da Unreal, que é um motográfico muito mais evoluído que a Unity. A Unity, ele casa muito bem para jogos aí mais simples, que são feitos aí para tanto smartphone, tablets e computadores, mas ele não tem o poder de fogo para que você entenda. O Unreal Engine é responsável por jogos aí, como Gears of War, Arms of 2. De cada 10 jogos que você joga em console, 7 são feitos em Unreal, só para que você tenha uma ideia. Eu sei disso porque eu sou licenciado pela fabricante, a Epic Games, nos Estados Unidos e Califórnia, que criou a Unreal Engine. A Unreal Engine é responsável por jogos como Fortnite, PUBG, entre outros mais que poderiam ficar aqui o dia inteiro citando. Ah, já jogou Mortal Kombat ou Street Fighter? Então, as últimas versões de Mortal Kombat e Street Fighter foram feitas na Unreal Engine. Então, só para que você tenha uma ideia de como a pegada é forte, né? O fato é que o Grand Saga, eu acho muito legal porque a partir dos personagens, você percebe como é muito mais rico o nível de detalhamento dos personagens, os efeitos, a magia, que nem vocês estão vendo aí, esse gameplay. A pegada, você percebe que é muito mais evoluída em termos de efeitos, detalhes, magia, a dinâmica, a mecânica, a física e movimentação natural dos personagens, tá? E assim, o mundo aberto do Grand Saga é muito maior. O mundo, para que você tenha uma ideia, o ambiente de um Grand Saga, ele dá equivalente a 10 ilhas, né? Island, né? Do Jenshin Impact. Então, sim, com isso, você consegue aprofundar mais não só os personagens, o ambiente, o contexto, a relação entre elas e tudo mais. E ele tem um quê em relação a parte, esse jogo na parte de dinâmica, de inventários, itens, acessórios e tudo mais, muito maior que o Genshin Impact. Isso, ou seja, permite que o jogo não só seja muito mais divertido, mas que ele tenha a vida muito mais longa, porque como é um universo extremamente grande, tá? Então, ele permite que as coisas possam ser muito mais aí, poxa vida, tem uma dimensão maior, né? Uma profundidade maior e uma riqueza de detalhes maior. Então, assim, o Grand Saga, ele vale a pena vocês estarem aqui conferindo, a gente vai estar trazendo novidades, dicas sobre ele. E aí vem a pergunta, você gostaria de aprender a desenvolver personagens nesse estilo? Então, tem um curso aqui gratuito, que é com DAS Studio, que é com a mesma tecnologia, tá? O Grand Saga, o ambiente, tá? E toda, 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 toda a parte de dinâmica do jogo em relação, foi feita na Real Engine 5. Inclusive, tem um curso aqui gratuito com o Real Engine 5, mostrando como é que funciona essa dinâmica dos personagens, ok? Agora, para criar os personagens, tem um programa que foi utilizado, inclusive, no Grand Saga, se chama DAS Studio, que eu tô deixando o link abaixo, que também é gratuito. Então, o DAS Studio, para você que quer aprender a criar personagens anime, seja para jogos ou animação, tô deixando o link aqui abaixo, e para criar ambientes e trazer esses personagens, né? Seja no estilo anime ou qualquer outro, a Real Engine 5, que é a versão mais atual, tô deixando também o link aqui abaixo, tá bom, meus queridos? Vocês vão gostar bastante. Todos os cursos nossos estão em playlists, tá bom? E aí, aquela coisa, recebe atualizações semanais, fica à vontade para poder estar deixando comentários, dúvidas, sugestões, entre, bate papo com a gente, entre lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tô deixando o link aqui de acesso, tá? O QBR, foi um prazer, enorme compartilhar essa dica.